Eu sempre tive um bom relacionamento com ele, né, com o Xande, por conta desses tributos que eu fiz também e tal. Aí teve esse distrato, né, entre os músicos e ele. Não foi de uma forma tão legal, né, porque ali envolve muita coisa, mas eu deixei bem claro pro Alexandre, né, que independente de qualquer coisa eu estaria onde a banda estaria. Respeito, tudo, mas os caras eu conheço há quase 30 anos, são meus amigos de quase 30 anos, né, tipo, e eu sei o valor que eles têm e eles têm o mesmo valor e o mesmo direito que o Chorão teria. Eu falei, cara, onde... você me desculpa, irmão, eu falei pra ele, mas eu vou estar onde a banda estiver. Como eu não fiz parte da história, eu não posso tomar decisões. Então a minha decisão foi essa, eu vou estar onde a banda estiver. Se a banda não estiver com você, eu tô com você. Se a banda não estiver com você, paciência.